E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News Promoções, vamos lá aos games que estão grátis durante esta semana, são diversos games, lembrando que todos os links estão aqui no post do site e o link do post está na descrição. O primeiro game é esse daqui, Low Glow, o game tem mais de 100 mil cópias nesse site, e é bem simples, vem aqui e segue o passo a passo, aqui são bastante passos, mas é tranquilo, é só ter paciência, daí o game é seu. Tem também aqui esse outro game para você ativar na sua conta Steam, também só seguir o passo a passo, por exemplo, tem um passo ali do Twitter, outro de alguns grupos Steam, Facebook, e daí o game é seu também. Tem aqui o Dead Beats, mesma coisa, vários passos, e o game é seu. Overcast, aqui são menos passos, então mais rápido para conseguir o game. Tem um game aqui também no Indie Gala, é esse game aqui, você tem que curtir a fanpage, seguindo o Twitter, você fecha aqui esse campo, e clica aqui em login, aí você tem que criar uma conta aqui, tá? É bem tranquilo, você pode logar com a sua conta Steam, e daí o game é seu, tá? Você ativa diretamente na Steam. Tem também esse outro game, Endor Lite, são 100 mil cópias, só seguir o passo a passo, o game é seu. Tem ainda o Need for Speed aqui na Origin, ele tá de graça ainda, não sei por quanto tempo ele vai ficar, então se você não pegou, pegue um jogaço totalmente de graça, muito bacana. Tem aqui na Steam esse game, o Skylines, só que ele não é de graça para sempre, tá? De graça ainda por mais 15 horas, tá? Eu tô gravando esse vídeo agora à noite, no domingo, 11 horas, então vai dar para você baixar, e jogar aí durante a madrugada, jogar durante a segunda, um pouco da segunda aí, e ver se você gosta para comprar depois, bacana que tá com desconto, 60% desconto, 22 reais apenas, é um jogaço, pelo que eu vi por aí, é um game muito melhor que o último Sin City, tá? É muito melhor mesmo, o último Sin City veio bem zoado. Enfim, e tem aqui no site Make War Not Love, que é um site que a SEGA fez, tá? Para promover alguns games, e tem aqui o Game Down of War, tá? Aqui é o seguinte, você vai clicar aqui nesse botão, e vai colocar o seu e-mail. Esse game aqui, ele tava com milhares de keys de graça até alguns dias atrás, porém as keys foram embora. Mas, você pode colocar o seu e-mail, e dentro de alguns dias eles vão enviar um e-mail para você, com uma nova key, tá? Uma key aí do Dawn of War, então é só aguardar que você vai receber esse game. Beleza? Então lembrando que todos os links estão aqui no post, eu fico por aqui, um grande abraço, e até o próximo Tech News Promoções. Pack do YouTuber 2016, são 8 cursos para você crescer no YouTube, de 234 por apenas 49,90 em até 12 vezes, link na descrição.